Por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira, aqui nessa residência no Leningrado, bairro Planalto, zona oeste de Natal. Aqui, daqui é possível ver a nuvem de fumaça que sai de dentro da residência. Mas, cerca de uma hora depois, os moradores ainda tentam combater as chamas. Isso porque os militares do Corpo de Bombeiros, mesmo tendo sido acionados, ainda não chegaram por aqui. A gente vai tentando chegar por aqui. Olha só, os moradores já retiraram o sofá de dentro da casa. Mas, Francisco Câmara vai mostrar o imóvel praticamente consumido pelo fogo. Da porta, só sobrou aqui a grade. E no chão, a gente observa aqui, no chão, há muito material queimado. Inclusive, os moradores estão do outro lado, tentando controlar o fogo lá nos fundos. Nesse momento, os militares do Corpo de Bombeiros vêm chegando aqui, cerca de uma hora depois do início do incêndio. Olha só, os moradores acompanhando tudo de perto aqui e alguns até revoltados com o que eles consideram uma demora. E lá, olha só, a gente acompanha tudo aqui. Vamos dar a volta. O pessoal está aqui, alguns com baldes nas mãos aqui, fazendo o procedimento. Foi quanto tempo esperando? Foi muito tempo esperando esse bombeiro. Foi obrigado a reportagem. Chega para o bombeiro chegar. Isso é uma safadeza. Vocês conseguiram salvar alguma coisa? Eu não sei não se a mulher conseguiu tirar. A criança dela não havia lá de dentro não, meu amigo. Uma criança lá dentro? Sim, uma criança nova aí dentro. De acordo com moradores daqui da rua, os imóveis teriam sido incendiados por homens que chegaram aqui armados e encapuzados em um veículo e levaram o proprietário de uma das residências. Como é que foi? Foi o seu esposo que o seu esposo foi levar? Foi. Eles chegaram, aí começaram a arrombar primeiro essa casa, aí depois foi a segunda, depois foi a de nós, que nós moramos. Eles arrombaram e começaram a tocar fogo. Aí levaram o meu marido e queriam que o meu marido disse assim, não sei o que o negócio aí, sem ele saber, sem conhecer. Eu disse que nós moramos aqui há pouco tempo, aí não quiserem nem saber, levaram ele, só de cueca. Eram quantos homens? Eu acho que eram mais de cinco. Eram dois carros? É, eram dois carros, eram mais de cinco. Mais de cinco pessoas, assim, com o cara, tudo encapuzado. Eles utilizaram o que para colocar fogo nas casas? Aí eu não sei, que quando eu virei as costas, aí eu já vi o fogo subindo já. Tinha criança dentro de casa? Tinha, tinha ele e tem uma menina de seis meses comigo, estava, estava nós quatro. Só deu tempo de tirar as crianças? Foi, só deu tempo de tirar os meninos, só. Eles não deixaram nem nós, eles tiraram o documento, nem nada. Até agora, nenhuma notícia do seu marido? Não, nenhuma notícia dele, não. Daqui dá para ver, olha só, a mancha lá, do que provocou o fogo. Aqui, a gente vai chegando só até esse ponto, meu Deus, olha só, o teto completamente cheio de fuligem. E aqui no chão, a água que os moradores jogaram. A gente observa que, além da outra residência lá do outro lado, a vizinha também foi consumida pelo fogo. Nesse ponto aqui, a gente observa que o prejuízo pode ter sido um pouco menor em relação do outro lado. E aqui, o cenário é esse. Fiação aqui, lâmpadas estouradas, fios descascados ou queimados também. E é até difícil falar por causa da fumaça tóxica que sai dos dois imóveis. Nesse momento, os militares do Corpo de Bombeiros fazendo aqui os procedimentos. E à medida em que a gente chega aqui, a nuvem de fumaça aumenta. As duas crianças não se feriram, mas diante da violência, os moradores do conjunto Leningrado ficaram assustados com o que presenciaram na noite desta quarta-feira. O jovem, retirado de dentro de casa, enquanto dormia com a esposa e os filhos, foi identificado preliminarmente apenas como Jonathan. Ele teria mudado para o local há poucos dias.